oi oi meus amores tudo bem com vocês bom gente o vídeo de hoje é um vídeo muito especial muito legal é como é bom não sei expressar gente não sei é tipo assim é que você já viu no título na capa do vídeo é eu fiz eu fiz novas amigas de novas amizades agora esse ano na escola no último ano da escola é terceiro ano e eu contei para elas que eu tinha um canal no youtube que eu fazia missão gastar elas acharam super legal em enfim e aí gente eu tive a brilhante idéia de fazer uma pulseira para mim e eu pedi para minhas amigas tipo uma de cada cor mas tipo na mesma vibe assim sabe como se fosse pulseiras de amigas assim pulseiras de amizade vem cá né opa aqui tem alguém que é participar do vídeo enfim gente daí eu fiz eu fiz não né a gente vai fazer juntos eu não sei como é que vai ficar eu tô muito ansiosa para isso porque eu acredito eu que elas vão gostar bastante é eu comentei já com ela sobre isso inclusive pedir para elas também escolherem a cores que elas queriam entendeu tipo assim para representar representar elas a dicção dela ai lá Snoopy enfim gente me abraçando e é isso a gente vai fazer juntos ai eu tô nervosa eu já anotei as cores que cada uma pediu eu não lembro quando são elas todas são é eu eu vou falando o nome delas mas é só para mim contando tá bom eu a Lorena a Clauane a Gi e a Karina as cinco cinco amigas contando comigo junto tá bom então gente aí deixa eu colocar a câmera vai para melhor enfim e aí gente vamos fazer juntos ai gente eu tô nervosa eu comecei eu já tava muito ansiosa para fazer esse vídeo agora então o que vocês acharam hoje eu fiz uma maquiagem eu fiz uma maquiagem meio básica né que eu não gosto tanto de maquiagem eu só passei uma base e fiz a sobrancelha e um batom e rímel o que vocês acharam se eu vim aparecer bonitinha porque eu sempre apareço da feia né enfim gente aí acontece é antes né da gente começar a fazer nossas pulseiras de amigas em homenagem a elas é já vai deixando seu like não esquece do like se inscrevendo aqui no canal muito importante você se inscrever no canal tá bom muito importante mesmo e ativar o sininho de notificação também que quando eu postar você já recebe direto para você não perder tipo você viu o vídeo que eu postei por exemplo hoje e você vê só daqui três dias não quando você ativa o sininho você vê na hora primeira mão isso é ótimo é gente eu queria gravar a reação dela tipo assim na hora que eu desço eu acho que eu vou gravar na sala será que eu consigo se eu gente se tiver vocês comentários aqui eu vou fazer parte do hoje daí a reação dela tipo entregando para elas entendeu na sala vou tentar gravar mesmo que não pode é eu acho que não pode né mas eu vou tentar porque eu sou rebelde brincadeira gente é verdade mentira gente eu tento é eu não sei mas enfim eu tô falando muito que eu tô nervosa vamos lá vamos começar a fazer isso também tenho dois instagram eu já vou ter colocado antes igual num dos vídeos aí gente porque se não passa o vídeo aí fica aquele negócio de novo então enfim escreve meu não pera esqueci ó meus amores eu anotei aqui a cor que cada uma quer e eu vou separando com vocês agora é eu vou começar fazendo o da gi que é rosa não vou começar fazendo rosa vou começar fazendo o branco da lorena da lorena fazer o branco e o branco já tá aqui em cima é mais fácil ó a lorena gente ela escolheu a cor branca com de pingentinho ela escolheu o olho o olho grego a maioria delas escolheram o olho grego tá todas praticamente só a chique escolheu diferente é calma aí deixa eu achar aqui ó olho grego azul tá elas querem o olho grego azul azul e branco né daí gente assim na cor do fio eu não tenho certeza certeza ainda como que eu vou fazer eu não sei se eu faço eu acho que eu vou fazer assim eu vou fazer com esse cadê a linha vou fazer com essa linha aqui as pulseiras e aí no na hora do fecho eu vou fazer com essa eu acho que fica mais resistente eu acho que vou fazer assim e a letra dela é l gente falei que eu ia colocar a inicial das letrinhas delas vai ficar bonitinho aí ó eu vou pegar a letra l aqui é seria bom se já separasse todas as letras né l de lorena da g letra g tem o que achar gente ó eu vou procurando aqui tá depois eu vou falar pra vocês gente todas as letrinhas estão aqui tá vendo ó é c de carina g de geovana l de lorena e c de claure a minha vou deixar fazer por último que é mais fácil a minha né então eu comecei fazendo com l da lorena né é daí gente eu vou colocar também tipo pra ficar mais bonitinho é esses negocinho aqui tá vendo ó em volta assim do olho grega ou da letrinha não sei eu tenho que ver o que eu vou fazer é isso eu vou dar de presente pra elas né como eu falei pra vocês então eu quero fazer com bastante carinho tá gente ó então eu vou medir aqui o tamanho que eu sempre meço pra todos é o mesmo que é 30 não 40 40 centímetros ó 40 quase que eu errei hein quase quase ia cortar 30 tá eu vou fazer isso primeiro depois eu vou cortando o resto né a gente vai fazendo conforme as letras conforme os nomes aí gente não tem segredo eu vou só colocar as miçanguinhas a letra ó eu vamos lá fazer o primeiro a gente vai fazer junto tá eu vou começar colocando isso aqui né eu já paro calma aí vou colocando aqui tá gente vamos lá ó eu encaixei as primeiras pecinhas por enquanto e daí é o que eu quero fazer assim gente ó vou colocar ai meu Deus fazer cunhagra difícil eu coloco assim o prata ai ai e daí eu quero eu quero eu não sei se eu coloco agora e separa do nome não sei como que eu vou fazer tipo ó se eu coloco assim um separando vamos ver como vai ficar um aí a letra e um mais um assim acho que fica mais bonitinho né gente fica mais organizado olha assim né vai ficar lindo isso gente vai ser isso mesmo agora eu vou continuar colocando as outras tá gente e olha só como ficou uma rede já dos lados e vai ficar mais ou menos assim mais ou menos vai ficar assim não né vai ficar assim aí agora a gente vai fazer o fecho é dessa daqui né e é isso vamos lá gente gente ó fiz o fechinho não consegui gravar tudo direitinho porque como essa linha é um pouco mais fina é difícil não consigo eu tenho que ficar olhando bem de perto mas enfim aí agora eu vou finalizando aqui vamos vendo aí tá gente a primeira pulseirinha tá pronta olha só que linda e aí agora eu vou fazer todas desse mesmo estilo só que com outras cores a próxima que eu vou fazer vai ser o da Clauane é que é preto eu não tenho é a Clauane preto a cor é preta gente tá aqui né deixa eu só arrumar aqui gente a próxima cor é preto e daí eu vou pegando aqui o cor preto né é esse aqui é da Clauane então vamos lá é o Cla sei letra C tá aqui é as pedrinhas também a gente vai ficar tão curtinho né todas juntas um é o que que tá faltando tá faltando alguma coisa né pera gente tô pensando ah olho grego óbvio né ela também escolheu olho grego gente isso olha já cortei todas as fitinhas elas estão aqui tô deixando separada aqui tá é só falta queimar pontinha que ainda não queimei isso agora a gente vai fazer o que a gente já fez no na piseira passada e é isso vocês vão só acompanhando aí tá gente tchau eles eles não eles ter v vão me icana vamos v Pronto, gente, já temos duas prontas Olha, agora faltam Mais duas, né, tirando a minha Então, a próxima Que a gente vai fazer é A da Gi Vamos fazer a da Gi agora A da Gi é o único que é diferente Que é um coraçãozinho Ela escolheu um coraçãozinho A Gi, gente, ela tinha escolhido a cor amarela Só que o meu amarelo, ele tá quase acabado Aí eu pedi pra ela escolher outro Que daí ela escolheu o outro Gente, a Gi, ela escolheu esse rosinho Que daí eu peguei a miçanguinha Aqui, ó, já separei porque ele tá misturado Três cores, aí eu peguei essa daqui Que é a mais bonitinha que tem, assim Daí, ela escolheu O coração fofo, gente Que eu vou mostrar pra vocês agora, calma aí Esse aqui, gente, olha Esse coraçãozinho Deixa eu só ver qual combina mais com esse Com essa cor de miçanga Tem dois tons de rosa Tem três tons de rosa Ah, esse aqui, ó Deu certinho Tá Então Esse coraçãozinho Beleza, agora acabou Pronto, gente Ó, já separei as coisas do Do rosinha E agora vamos fazer Vamos lá, gente Gente, olha que lindo que tá ficando esse daqui Olha isso Vai ficar a coisa mais linda Ai, gente, que fofinho Eu amei Ai, agora só falta fazer o fechinho E é isso Eu vou fazer e já falta aqui Calma aí Prontinho, gente Olha só como ficou Então já temos três prontas Agora faltam apenas duas No caso Uma, né Uma que é a da Karina E aí a minha A minha eu Não sei, gente Isso ainda que eu vou fazer pra mim Enfim A da Karina É azul Com olho grego Também, gente Também Ela também escolheu olho grego Eu queria pegar um olho grego Mas como ela escolheu esse Ai, eu tinha esse mesmo Não tem problema Então Azul, né Eu vou fazer, gente Com esse azul aqui, ó Com esse aqui Porque é o único assim Azul Azul, azul mesmo que eu tenho Entendeu? Não sei dizer Porque daí os outros tipos de azul É azul meio puxado pro roxo Azul assim, ó Como fazer, ó Tá vendo? Esse azul aqui Que parece uma humilagem Esse aqui, então Eu vou pegar esse aqui Que é o mais azul assim Azul mesmo Que eu não sei explicar Enfim É isso Eu não vou nem pôr aqui ele Não vou nem tirar Porque não precisa A gente tá pegando daqui mesmo Esse daqui, tá? E é isso, gente Vamos lá Pra nossa saga novamente Gente, olha Mais uma pronta E essa daqui ficou assim Bom, gente As das minhas amigas Ai, meu Deus Prendeu aqui As das minhas amigas Já estão prontas, olha Depois eu vou mostrar Tão certinho Agora só falta a minha A minha Eu não sei como eu vou querer Eu não sei que cor Porque eu tenho Já quase a maioria, né, gente Porque quando a gente É dono do negócio A gente já faz de tudo Mas eu não tenho Nenhuma dessa cor aqui Desse verde água Então eu tô pensando Em fazer nessa aí Daí Colocar o coraçãozinho fosso Porque eu gostei Do coraçãozinho fosso Só que daí Eu não sei se eu coloco Esse branquinho Ou esse meio verde Vamos ver qual combina mais Vamos ver Vamos ver, né Ah, o branco, né, gente Olha O branco dá uma realçada Olha que lindo Vai ficar bonito, né Eu vou fazer com o branco Gente, então vamos lá Agora fazer a minha, tá Ai, eu tenho que pegar Minha letra Esqueci de pegar a minha letra Olha pra vocês verem Olha para vocês verem Ainda bem que já tem Uma bem aqui, ó É isso Vamos lá Agora a gente começa Gente, e finalizei todos Olha só como é que ficou Que coisa mais linda, gente Um de cada corzinha Elas vão amar E é isso, gente Olha que lindo Eu vou colocar no negocinho Sabe Para a gente ver melhor Calma aí, eu já vejo Gente, olha aqui Eu coloquei Assim para vocês conseguirem enxergar Deixa eu ver Enxergar melhor Nossa Que legal Olha, gente O que vocês acharam Amor, peraí Deixa eu gravar Deixa eu ver O que vocês acharam Olha, assim dá para enxergar bem Olha que lindo Vai ficar bonitinho No braço da gente, não vai? Verdade Ai, gente Qual é a nota que vocês dão? E de todos Qual a cor que vocês mais gostaram Também Comenta aqui embaixo O verde O Elas gostou do verde O verde é minha É sério Agora eu gostei do azul Ai, nossa Gente, olha só que legal Como que eu fiz Como é presente, né Daí eu não coloquei Os papeizinhos da loja Eu recortei esses daqui mesmo Olha E vai ficar assim Daí eu coloquei fitinha atrás E pronto, gente Daí eu não balei, né Porque é para mim E é isso, gente Daí eu vou colocar na bolsa E quando eu for para a escola Eu dou para elas O que vocês acharam, gente Fofinho que ficou Olha isso Que amigas Não gostaria de ganhar esse presente, né Meus amores O vídeo foi esse O que vocês acharam Vocês gostaram das pulseiras Eu achei lindo Muito lindo mesmo É Eu estou até sem palavras, gente Foi eu que fiz mesmo Enfim, gente Estou rindo dessa câmera Aqui em silicone Se vocês não querem ver A reação delas Eu vou tentar gravar Se vocês comentarem aqui Eu trago Eu vou tentar Gente, estou nervosa Estou nervosa Mas a gente vai conseguir Até coloquei Umas pulseirinhas aqui Essas daqui Para finalizar o vídeo Toda a missão de Bárbara Olha o vídeo da Bárbara E aí Não esquece Só o seu like, tá bom Gente, eu estou Estou tão feliz Quando eu fico feliz Eu fico sem palavras É assim, tá Mas é isso, gente É Estou ansiosa Para entregar a pressa Porque eu sou assim, gente Quando eu vou dar presente Para alguém Eu fico assim Não posso ter pessoa na frente Daí eu já quero estar, entendeu Estou gravando esse vídeo Num sábado Eu vou estar postando Para vocês Provavelmente no domingo E daí na segunda-feira Eu vou dar para elas As pulseirinhas É isso, gente Um beijo Não esquece o seu like, tá bom